Colegas, deputadas, deputados, nós temos que lembrar que hoje, 19 de abril, convencionou-se também chamar de Dia do Índio. Eu prefiro denominar como Dia da Resistência Indígena. Nós vivemos num país que, por ocasião da vinda dos europeus, havia, deputado Ayrton Lima, por volta de 4 milhões de povos originários, de população originária vivendo aqui, e passamos por 522 anos de extermínio, literalmente extermínio de pessoas e também valores imateriais, que é a cultura indígena, a sua religiosidade, os seus costumes, seus hábitos alimentares. E nós, gaúchos e gaúchas, temos que também lembrar que, no nosso território, nós temos 33 mil pessoas que se autodenominam indígenas, tanto Caigangue, Guarani, Xoclém e Charruas. Esse povo guerreiro merece a nossa consideração. Em recente relatório feito pelo CEPI, Conselho Estadual de Povos Indígenas, nós temos dados muito preocupantes. 81% dessa população indígena que resiste, apesar de tudo, está classificada como em situação de miséria, vivendo com metade do salário mínimo por família para sobreviver. É chegado o momento, meus colegas deputados, de nós reconhecermos a grandeza cultural desses povos originários que resistem. Mas não só com palavras nesse dia que é considerado especial. Todos os dias do ano, nós temos que ter compromisso com aqueles que estavam aqui muito antes dos europeus chegarem. E esse tipo de opressão, deputado Brito, que foi sentida pelos povos originários por mais de cinco séculos, não foi sem resistência. E eu quero referir aqui um ato de bravura que teve o Rio Grande do Sul por ocasião do Tratado de Madri, que destinaram toda a macro-região missioneira, deputado Marrone, como sendo pertencente a Espanha, até então e passaria para Portugal, pois nós tivemos a resistência dos sete povos guaranis, tanto os indígenas quanto os padres jesuítas, durante três anos, 1753 até 1756 resistiram a dois exércitos, de Portugal, da Espanha e os vendidos brasileiros. Os bandeirantes que vieram de São Paulo se entregaram para as forças exteriores e exterminaram, numa única batalha, mais de 1500 índios guaranis. Três anos de resistência e até hoje essa história é escondida da população. E aqueles, como diz o Pedro Hortaça, não basta nós colocarmos uma adoração, e está aqui o povo missioneiro, está aqui os prefeitos que eu quero também desejar o meu respeito, que sabem tanto quanto eu, que o Pedro Hortaça sempre canta, não basta adorar as pedras que ficaram com o passar do tempo, que são as nossas ruínas, muito lindas, por sinal. Nós temos que olhar para os homens e mulheres que sobreviveram, e está aí o nosso povo guarani, nosso povo caigangue, que a duras penas resistem. Por isso, nessa data tão emblemática, eu quero registrar, em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, um desejo que tanto o governo do Estado quanto o governo federal, que aliás tem sido inimigo das populações indígenas, façam investimentos para que os indígenas não precisem fazer arrendamento das suas terras, produção de monocultura que nega a história de convivência harmônica com o ambiente natural, com os rios, com as florestas, plantio e consumo de alimentos saudáveis. Esse é o nosso registro aqui, presidente, de respeito aos povos originários. Muito obrigado. Obrigado, deputado.